Você já fez comigo demais Eu é que não quero mais Confusão com seu dedinho Você sorrindo Só faz dizer que não, não, não Você já fez comigo demais Eu é que não quero mais Confusão com seu dedinho Você sorrindo Só faz dizer que não, não, não Se vai ao cinema Se vai ao dentista Se vai a manicure Eu vou na sua pista Quero encostar e o seu dedinho Diz que não Mas o meu dia há de chegar Você já fez comigo demais Eu é que não quero mais Confusão com seu dedinho Você sorrindo Só faz dizer que não, não, não Você já fez comigo demais Eu é que não quero mais Confusão com seu dedinho Você sorrindo Só faz dizer que não, não, não Se vai ao cinema Se vai ao cinema Se vai ao dentista Se vai ao manicure Eu vou na sua pista Quero encostar e o seu dedinho Diz que não Mas o meu dia há de chegar Você já fez comigo demais Eu é que não quero mais Eu é que não quero mais Confusão com seu dedinho Você sorrindo Só faz dizer que não, não, não E não há de chegar Eu sou mais 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 Eu sou mais